Oi povo lindo, boa tarde pra todo mundo. Agora eu tô indo lá pro Samaritano passar o meu médico, o ginecologista É, que tinha falado no outro vídeo que eu ia no médico dia 13, né? Então, aí eu tô indo lá agora, lá no Samaritano Coloca a máscara agora pra entrar, aí eu vou entrar aqui agora na internação, é, pra poder fazer o check-in pra eu poder entrar Depois eu mostro mais pra vocês lá dentro, meio escuro aqui, acho que agora dá pra ver Aí eu mostro pra vocês lá dentro Oi, boa tarde. Oi, Márcia, boa tarde. O doutor Eduardo Xereda é o meu médico, o ginecologista Oi? Ah, tá com senha agora? Ah, tá bom. O doutor também chama pela senha aqui Aí no caso, qual desses aqui que é? Ambulatório? Ah, ambulatório. Mudou agora, né? Tá com senha aqui? Não tinha visto Certinho. Só espera, aguardar lá não, cara, sabe? O doutor chama no consultório, tá? Tá, como eu tô um pouquinho adiantada, acho que vou pegar um resultado de exame lá no... Nossa, que rápido o médico já vai me atender, já pela primeira vez que eu vou ser atendido bem rápido Geralmente tem muita gente pra ser atendida Ele atende sempre grávida primeiro E eu tenho que pegar um resultado de exame aqui dentro primeiro, aqui no ambulatório Pronto-socorro, quer dizer Então, gente, aqui é a entrada do Samaritano Eu tava ali na internação, que é onde que a gente passa no ginecologista E aqui é o pronto-socorro Aí eu vou aqui na coleta farmácia Oi, eu vim pegar um resultado de exame Aqui mesmo? Oi? A recepção Mudou agora? Essa aqui é a farmácia, né? Ah, porque eu vi coleta aqui Ela na recepção que pega? Ah, mudou, obrigada Oi, moça, resultado de exame? Oi? Resultado de exame Gente do céu, vocês não acreditam Eu fiz um exame aqui Que é o exame de rotina de mulher Papo Nicolau, né? E aí, o que acontece? O médico pediu pra eu poder fazer aqui dentro do hospital Eu fiz E é um exame que você pega ali depois de 30 dias E já tem já um bom tempo que eu tô tentando marcar o ginecologista Consegui agora coisa de quase 3 meses atrás Desconvênio, hein? E aí, quando eu vim pegar o resultado Que eu já ia passar no médico, né? Então eu deixei pra poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo Não vim pegar o resultado antes, que não tinha necessidade O laboratório mudou Vou passar no médico agora E não tenho exame pra passar pelo médico E não tenho exame deimi Meu filem Aham Adoro 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 E aí Adoro E aí Ainda bem que já deu tudo certo A moça conseguiu pegar o exame Porque o laboratório tinha mudado Aí deu tudo certo Ela ligou lá pra mim Aí fez o exame de cênico também E agora é só esperar o médico Me chamar Esse daqui é meu exame de TSH Exame de hormônio Vamos ver como que tá Tá bem balanceado agora Ah, esqueci de te falar Aí eu tava na recepção Eu tava me filmando assim, né? Igual agora E aí a moça falou assim pra mim Uma moça da recepção Que saiu de uma lateral assim Aí ela veio e falou pra mim assim Não pode tirar foto da moça da recepção E eu, ah, o quê? A foto da moça da recepção Eu falei, não tô tirando foto Eu falei, eu tô me filmando Você quer ver olhar o celular? Olha que moça louca A moça que trabalha na recepção ali Aí eu falei, olha meu celular aqui Eu hein, a gente não pode se filmar Não pode tirar foto A gente tem nosso direito de ele vir, né? E a mãe que moça doida Perguntou pra mim Se eu... Não perguntou não Ela falou que eu tava Tirando foto da moça da recepção Ai, pra que eu queria tirar foto da moça? Oi, vô Tudo bem, amiga? Eu tô aqui ainda no hospital Esperando o médico me chamar Espero que dê tempo Pra chegar no café aí As meninas já foram pra ir A Aurê, a Márcia, a Luzia Tá todo mundo aí? Ainda tô aqui ainda Não passo no médico ainda não Já acabei Já passei no médico E agora eu tô indo pra casa De uma amiga minha Pra ela fazer um café Uma amiga professora E aí a gente vai confraternizar lá Todo mundo junto Nós amigas Professoras Vamos nos encontrar Depois de tanto tempo Depois de... Três anos, eu acho Não, dois anos Dois anos de pandemia Há quase três anos Aí a gente vai se encontrar Agora pra confraternizar Agora eu posso retirar a minha máscara Pronto, tirei a máscara Fazia tempo que eu não usava mais Aqui dentro do hospital Tem que usar Então Eu passei no meu médico já No doutor Carlos André Schreder Eu sempre falo a Eduardo Ginecologista E aí ele falou que tá tudo bem Os hormônios Quer dizer, tô com 52 Né? Mas ainda Tô com os hormônios Tá tudo ok Tudo certinho Tireoide Papariculau Tudo Assim Em relação à saúde da mulher Tá tudo ok Graças a Deus Aí ele só me pediu agora Um ultrassom De mama Porque eu faço acompanhamento Porque eu faço acompanhamento Porque eu tenho um Tenho nódulo E aí eu faço acompanhamento Mas já faz um tempinho Já que eu faço acompanhamento Mas graças a Deus Fiquei feliz Tá tudo bem E ele não passou pra mim Anticocepcional Que eu nunca tomei Nunca gostei de tomar E eu não me dou muito bem Com o anticocepcional Ele passou o Serazete E ele falou que eu posso Tomar o Serazete agora Mas porque assim Eu quero tomar mesmo Né? Mas ele falou que isso Que não tem necessidade Porque os hormônios Tá tudo ok Aí disse pra meu marido Vim me buscar agora Aí eu vou lá Pra casa da rua Pra casa das meninas Pra confraternizar com elas Eu tô aqui perdida Amiga Não tô achando O Google Mapas Mandou a gente Pra uma rua 4 Fala que você tá Debaixo dessa árvore Eu tô debaixo dessa árvore Aqui ó Espaço de convivência Sede e associação Onde é que você mora? Nossa, já tô baixo